Olá pessoal, tudo bem? Eu gravo vídeos há mais ou menos 8 ou 9 anos Comecei por hobby, comecei por brincadeira porque eu gostava dos vídeos que eu assistia Então eu comecei a querer gravar, até esse desejo de gravar Já passei aqui no YouTube por mais ou menos 4 ou 5 canais O último que me dava o retorno financeiro eu perdi Tem aqui um vídeo no canal que eu explico o que aconteceu E acho que eu desisti de uns 3 canais Hoje atualmente com esse canal que eu estou, eu estou mais ou menos uns 2 anos Desde 2017, algo assim eu vou passando aqui para vocês mais ou menos o tempo que eu estou Mas é mais ou menos de 2017 para cá que eu estou com esse canal Não vou lembrar a quantidade total de vídeos que eu tenho Mas hoje eu recebo com esse canal, ele é monetizado e eu recebo com ele Muita gente acaba querendo saber quanto que um youtuber ganha, quanto que um youtuber recebe Eu atualmente estou com 4.600 inscritos e eu vou passar para vocês a avaliação que eu tenho do meu canal hoje Inscritos e tudo mais e valores, tudo bem? Eu estou com uma colinha aqui, tá bom? Para facilitar para mim e para eu ser mais direta com vocês Atualmente eu estou com 4.644 inscritos Ah, eu anotei quantos vídeos, eu estou com 58 vídeos postados Postados que eu digo públicos, tá bom? Porque eu tenho alguns privados, alguns que por algum motivo eu tive que privar ou excluir Então públicos eu estou com 58 vídeos Eu infelizmente gente, eu ainda não consegui ter exatamente uma frequência ideal para vídeos, tá? Então assim, às vezes tem meses que eu posto um ou dois vídeos Eu costumo ter essa, eu ainda não tive essa regra com vídeos para postar Então para mim é isso que acaba me dificultando também na minha renda, na minha receita mensal Eu estou com o meu canal desde junho de 2017 E o primeiro valor que caiu no meu AdSense foi em setembro de 2017 Que me caiu 3 dólares e 19 centavos Ou seja, em 3 meses que eu tive alguma receita para receber Os primeiros 100 dólares, porque assim, quem recebe com AdSense da Google É, só consegue receber quando o valor atinge a 100 dólares, é o mínimo Então os meus primeiros 100 dólares eu fiz Eu fiz em junho de 2018, tá? Que fechou 101 dólares e 62 centavos Atualmente o meu canal está com 786.272 visualizações Isso sendo a quantidade total de visualizações no canal total Com todos os vídeos Os meus vídeos mais populares atualmente são Não vou lembrar exatamente o título Mas eu explico como transferir o carro para o seu nome Sem precisar apagar um despachante Esse vídeo está com 258 mil visualizações E o primeiro que eu falo sobre o anticoncepcional Deprovera, né? Que eu falo a minha experiência, como foi que eu engordei Quando eu tomei, quando eu fazia a aplicação desse anticoncepcional E esse está com 223 mil visualizações As estatísticas do meu canal até o mês de outubro agora De 2019, desse ano de 2019 Eu vou passar para vocês as estatísticas de cada mês Desse ano de 2019, dos últimos 3 meses, tá? Em outubro eu tive 28.142 visualizações Mas outubro, na verdade, ainda não fechou, tá bom? Mas ok Inscritos, 162 inscritos nesse mês de outubro E de receita, 25 dólares e 86 centavos Então essa é a minha estatística para esse mês de outubro Que ainda não fechou Para o mês de setembro também, agora de 2019 Eu fiz 31.474 visualizações Isso no canal todo 165 inscritos e 28 dólares e 32 centavos Isso no mês de setembro também de 2019 Então vocês vão vendo que vai variando, né? Tanto visualizações, quanto inscritos, quanto receitas Mas essa está sendo a média dos meus últimos 3 meses E agosto também agora de 2019 Eu fiz 35.481 visualizações 205 inscritos e 31 dólares e 98 centavos Então essas foram as estatísticas dos meus últimos 3 meses, tá bom? Essa é a base que eu acabo tirando também Para eu ter noção de quanto, se o meu canal está indo melhor que um mês ou não, tá? Então eu sempre olho visualizações em cada mês A quantidade de inscritos e a quantidade de receita, tá? Então é mais ou menos isso Assim, pelas minhas receitas mensais Vocês tiram aí a base mais ou menos de quando que eu acabo recebendo Eu não recebo atualmente todo mês Geralmente eu estou recebendo mês sim, mês não Porque como eu falei para vocês Precisa atingir os 100 dólares Então às vezes eu acabo fazendo uma receita maior Às vezes a receita de um mês Fica para o mês seguinte Ou algum valor Então acumula e aí eu faço a receita em determinado mês Atualmente, gente Eu recebo pelo banco rendimento Quando eu fui receber a minha primeira receita Foi bem complicado, tá? Eu demorei quase dois meses para conseguir tirar o dinheiro Porque tinha um monte de coisa Um monte de confusão Até enfim eu consegui ir para o banco rendimento Que é o que a maioria dos youtubers recebe Por quê? Porque nesse banco rendimento Ele é um banco online E por esse banco rendimento Ele só cobra 20 dólares De qualquer receita que eu vier a receber Por exemplo Eu atualmente estou recebendo cada 100 dólares Eu recebo, né? Então fica 20 dólares com o banco rendimento E 80 dólares comigo Geralmente é isso que está ficando Porém, se eu começar a receber 500 dólares por mês Desses 500 dólares por mês Vai continuar sendo 20 dólares para o banco rendimento Então assim Acaba sendo muito mais vantajoso Do que receber diretamente por um banco Porque eles acabam cobrando uma taxa muito alta Dias fixos para receber Não sei se todos youtubers são assim Eu nunca perguntei para ninguém Mas para mim Todo dia 11 Vira o meu valor do AdSense Então todo dia 11 Eu sei que vai aparecer para mim Quanto que eu fiz ali de receita E todo dia 22 Cai para mim o valor Quando tem os 100 dólares Aí cai para mim já direto na minha conta Caia na minha conta O banco rendimento mandava O AdSense manda para o banco rendimento O banco rendimento converte E manda para o meu banco Primeiro o banco rendimento Mandava para o meu banco Que eu tinha aberto Acho que era uma conta corrente Do Banco do Brasil Mas eu mudei Porque eu achava meio confuso Então eu consegui colocar Para a minha conta poupança Da caixa O que para mim Me facilitou mais Então gente É isso Eu não consigo atualmente Receber todo mês Porque tem que ter os 100 dólares por mês Basicamente eu estou recebendo Mês em mês não Eu como eu falei para vocês Eu não estou tendo ainda Uma frequência certa de vídeos Aliás Há dois meses eu estou tendo Essa frequência Dois vídeos por semana Mas como eu não tinha Então acaba dificultando Acaba demorando muito Para eu chegar na receita Que eu preciso É mais uma pessoa Que tem mais frequência Tem pessoas que gravam todo dia Tem pessoas que conseguem fazer Vários vídeos que bombam E tal Eu vou fazer um vídeo Falando para vocês Ideias de vídeos Que acabam te dando retorno também Que ajuda bastante Então assim Quem tem frequência de vídeos Maior do que eu Acaba conseguindo Ter um retorno mais rápido Mas atualmente Eu recebo um valorzinho legal Mês em mês não Mas acaba me ajudando A gente faz o que a gente gosta Recebe por isso Então é super válido Super me compensa Eu gosto de gravar Gosto de passar dicas Ideias minhas Então assim Receber por isso É gratificante Então assim Para mim Eu gosto desse título Ser youtuber Porque eu recebo Para fazer vídeos Que eu gosto Eu vou passar dicas No meu canal Para quem tem interesse Em ser youtuber Porque eu sei Que muita gente Quer saber Quer saber se vale Ascreva no canal Que eu vou começar A passar algumas dicas Porque eu sei Que muita gente Que me acompanha Quer saber Se dá retorno Se vale a pena Como fazer Então eu vou passar Muitas informações Do que eu aprendi Como eu falei para vocês Eu estou 8 anos no youtube Comecei completamente Por hobby Para brincar Para me divertir E acaba Que eu estou tendo retorno Então eu acredito Assim que eu tenho muitas dicas Muitas informações legais Para ajudar Então super beijo E até os próximos vídeos Tchau E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos